Salve galera, essa é a minha MT-09 e ela pode ser sua, quer saber como? Acesse o link na descrição. Não deixa de fazer seguro pra sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tô aqui na concessionária Suzuki Benaz Motos de São José do Rio Preto. Meu amigo Murilo tá logo ali, salve Mumu! Salve, salve Juninho, salve galera! O Mumu tá sempre me acompanhando quando eu venho aqui na loja. É o Vugo Mumu da mamãe, amigo nosso de longa data, tá me devendo uma pescaria. É isso aí. Ainda vão pescar, hein Mumu? Vão pescar, tá marcado já. E ó galera, dá uma olhada nesse grafismo da Suzuki GSX-E 750. Já vou pedir pra você, se gostar do vídeo, deixa seu like. Se não gostar, pode deixar seu dislike, não tem problema. Se você gosta de motos, aqui é o lugar certo pra você se inscrever e fazer parte dessa família. Eu pedi pro Júnior, que é o dono dessa moto aqui, inclusive ele é vendedor também da Suzuki Benaz Motos. Olha lá o Júnior. Salve Júnior! Eu sou o Júnior verdadeiro, você não é o verdadeiro. Aquele ali é o Júnior, amigo nosso. É zoeira, tá galera? Aqui tem essa intimidade pra tá brincando um com o outro. E essa aqui é a moto dele. Muito linda, por sinal. É um dos grafismos mais lindos que eu acho da Suzuki GSX-E 750. A gente merecia as outras coisas que são lindas também. Mas eu sou apaixonado por essa mescla que eles fazem aqui. Inclusive, se eu não me engano, Murilo, na 1000 também tem, né? Na 1000, na verdade lançou primeiro na 1000. Depois veio pra 750. Depois veio pra 750. A primeira 1000 lançou essa cor que a gente chama de tricolor, né? Olha que show, galera. E depois saiu na S750. Mostrar aqui pra vocês, tentar dar um 360 aqui na moto. Olha que linda, cara. Filmando devagarzinho aqui pra vocês. Fantástica, cara. Essas rodas vermelhas já é original, tá galera? Vem desse jeitinho. E olha como ela é encorpada. Deixa eu dar um close no tanque aqui, ó. Eu já tive, né? Eu sou suspeito pra ficar rasgando elogio pra essa moto. Mas é bem legal. Essa moto é muito legal mesmo. Olha o painel dela. Múcio, sabe o que eu acho que faltou pra essa moto ficar perfeita? Já já a gente vai ligar ela aqui pra vocês escutarem o ronco, galera. Mas eu acho que tinha que vir um conjuntinho full LED. A setinha em LED e tal. Pra ficar mais bonito, pra ficar mais esportivo, né? Com certeza. Acompanhar as tendências aí que estão surgindo no mercado. Tudo LED, né? Sim. Não estraga a moto isso aqui, né? É, o visual pra mim, eu acho que tá perfeito. Mas eu acho que ficaria mais perfeito ainda se viesse um conjuntinho. É que a Suzuki, ela não faz aquele famoso facelift, né? Que é mudar no meio do modelo, mudar alguma coisa na moto. É. Então, o que ela vai fazer? Daqui um tempo, acredito eu que daqui uns dois anos ou três, ela deve lançar a nova 750. Faz uma mudança brusca. Provavelmente aí sim, venha com essas mudanças, né? Como a Mil vai lançar agora também, né? Provavelmente até o final do ano. A Mil tá bem diferente. A Mil tá muito diferente, né? Então, a gente acredita que quando mudar a 750, já vai vir com essas atualizações que você, quase com certeza aí, venha com essas atualizações de LED. É uma tendência, né? É uma tendência, exatamente. Mas é isso. Ô, Mu, posso pedir pra você dar uma ligadinha pra gente escutar esse ronco? Vamos lá. Ela tá com o escape original aqui, tá, galera? Escape original. Só deixar daquela circulada no óleo pra dar uma aceleradinha. Aquela chamada soviética. Só acelerada igual um boi. Essa moto é linda, cara. É bem legal essa moto. E o escape original dela é legal pra aquela pessoa que não curte muito aquele negócio de sair fazendo barulho. É um escape bem gostoso, né, Juninho? É um barulho bem gostoso também. Eu falar pra você, cara, eu gosto do ronco esportivo, a minha eu tive, não troquei o escape todo, só coloquei a ponteira, mas ultimamente eu tô, assim... Mais puritano. É, tu gosta do escape original, a minha MT-09 tá com o esportivo, mas até coloquei o DB Killer pra não fazer tanto barulho. Tô indo mais de boa, sabe? Tô achando várias motos aí atualmente com o ronco original legal também. É isso aí. Gostoso. É um baita de um somzão, um ronco aí. Você não tem problema, né, galera? Aqui na nossa região, graças a Deus, é difícil você ter problema com o escape esportivo. Exatamente. Tem que ter bom senso também na hora do uso, né? Não vai ficar cortando giro aí à toa, perto de escola, hospitais, tem que saber fazer o uso legal. Eu mesmo só, a maioria das vezes que eu vou andar é na rodovia. Lá eu não incomodo ninguém. Vou passar perto de alguém, não fico cortando giro, nem gosto de cortar giro com a mesma moto. Exatamente, exatamente. Uso consciente, né, Juninho? Isso. Pra gente, aí, é... Usufruir sem atrapalhar ninguém, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, galera. Tá aqui a GSX-750 na versão tricolor. Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês porque é um modelo que eu acho muito bonito. E se eu tivesse condições, eu compraria de novo a GSX-750. Mas como eu falei pra você, eu vou mudando, né, trazendo novidade pro canal. Com certeza. Mas é isso aí. Murilo, obrigado mais uma vez aí, tá? Marina, tamo junto, galera. Sempre trazendo novidade aí, o Júlio 03 pra vocês aí. É nóis. E agradecer ao Júnior aí por ter permitido filmar a moto dele, velho. O Júnior Sã. É, o Júnior Sã. E tamo junto. Valeu aí.